Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo vamos acelerar os dois carros do Youtuber Japa E vamos ver no que vai dar Então já deixe seu like, marca o vídeo como favorito e compartilha com seus amigos Pessoal, vamos bater mil likes rapidamente? Deixe o seu like aí, monstrão! Pra quem não conhece o Japa, eu vou deixar o link dos dois canais que ele tem aí na descrição Um canal se chama Japa e o outro canal se chama Japa Vlogs, fechou? Ele tem dois carros cabulosos, beleza? Eu não sei exatamente o modelo e o ano dos carros Mas, um eu sei que é o Chrysler 300C, beleza? E o outro é o Mini Cooper, certo galera? Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês O primeiro carro é esse aqui Esse aqui é o mod do um Chrysler 300C SRT8 2012 Fechou família? Esse aqui é do ano de 2012 Esse carro, ele tem um motor 6.4 V8 de 471 cavalos Ele faz de 0 a 100 em apenas 5 segundos E tem a velocidade máxima de 282 km por hora É um puta do carro, galera! Olha que insano o interior desse carro Meu Deus, o carro é muito cabuloso Então, ó, eu já falei um pouco sobre esse carro O que eu vou fazer agora, galera? Vou mostrar aqui pra vocês o interior do carro Ó, ó o interiorzão aí, que cabuloso Meu Deus É, isso aqui é carro de magnata, cachorro Olha isso Modzinho perfeito Tudo funcionando Caramba, velho Que loucura Vou abrir aqui todas as portas Veículos Vamos abrir aqui as portas Cadê você? Aqui Cara Insano Pessoal, aí na descrição Ó, o motor não dá pra ver muito bem Tá tudo escuro ali O porta-malas, beleza Tudo certinho É, o carro tá da hora Lembrando, galera Que eu já gravei outros carros De vários youtubers Certo? Eu vou deixar o link da playlist aí na descrição Daí que você faz Dá uma passadinha lá nos outros vídeos Beleza? Só vídeos cabulosos Pode ter certeza Dá uma passada lá Esse carro, galera No jogo, ele tá em cima do bravado búfalo Beleza? Ó Olha que louco, galera Eu vou aqui diretamente em pintura E vamos passar aqui algumas cores metálicas Beleza? Olha que show, moleque Caraca, bicho O carro é muito lindo, né, meu? Bela escolha aí do japa Ó Vamos deixar o carro dele amarelão, galera Pra ficar chave com essas rodas pretas É Isso aí, ó Vamos deixar amarelão Que vai ficar chave demais Ah Já tava esquecendo aqui, hein Ó, galera Vamos Colocar aqui motor Beleza Pera aí Turbo Transmissão Suspensão Vamos Abaixar um pouquinho Abaixou? Abaixou um pouquinho Deixa eu ver se eu tô Estou esquecendo alguma coisa aqui Freios Pronto Fechou Agora Eu vou acelerar esse carro Até A outra Los Santos Até essa aqui, ó E lá Eu irei mostrar O outro carro dele Daí no caminho A gente vai saber Qual é a velocidade Que esse carro aqui Alcança, galera Será? Vamos fazer o seguinte Vamos Pegar aqui Opa Nossa O carro tá nervoso demais, cara Olha que carro lindo, galera Vamos acelerar, família Vamos Vamos Ó, gente Tem que ir por aqui, ó Será que é por aqui mesmo? Deixa eu ver Não, cara É por cima Cuidado, cuidado Não faça isso, hein Não pode Andar de ré Na rodovia, hein, galera Vamos lá, galera Acelerar Nossa, o carro tá nervoso demais Ó, vamos brecar aqui Vai Nossa Olha isso, cara 160 Rapidinho 180 Esse aqui é um carro Que alcança quanto? 282 km por hora Então vamos acelerar aqui, família Só cuidado pra não bater e morrer, hein, mano 200 km por hora Vai, moleque Vai que você consegue Caramba, velho Opa, opa Muito cuidado nessa hora Tem muito trânsito aqui De veículos Vamos lá, galera Vamos acelerar aqui No acostamento Também não Andem pelo acostamento, hein Tá quase 230 Se eu não me engano Tá ali quase batendo 240, moleque Vai Vai, cachorro Anda demais, velho Nossa Vamos colocar aqui um pouco Em primeira pessoa Cuidado com a fechada É sempre uma fechadinha linda, né Vamos lá, galera Vai 240 ali Chegando a 240 O carro muito cabuloso Acabei de passar por uma S10 aqui Com uma sonzeira, moleque Olha isso Olha aí, galera A sonzeira da S10 Caramba, cachorro Conseguimos aqui alcançar 240, velho 240 aqui Vamos Ah, meu Eu queria bater ponteiro com esse carro, cara Alcançamos aí 240, moleque Tá valendo Quando eu colocar a gasolina na pódio O negócio vai Vai andar mais, cara Vai andar mais Nossa Vamos ver aqui como ficou a frente do carro Amassou, hein Amassou o meu carrinho, lindo Meu carrinho não Do japa É, cara Vamos Encostar aqui na outra Los Santos Moleque Olha os caras de bicicleta ali Vai É isso aí Vamos parar o carro aqui Passei? Passei do local É aqui, ó Vamos parar o carro aqui Olha como ficou o nosso carro, cara Aquela batidinha lá Ficou assim E agora Eu irei mostrar O outro carro dele Esse aqui é o mais novo, galera Que ele aparece aí nos vídeos Beleza? Fazendo aí um Um daily vlog É Dentro do carro Então vamos lá Eu vou Pegar ele aqui rapidinho E já volto Pronto, família Dá uma olhada No mod Do novo carro Do japa Insano Esse aqui é um Mini Cooper S Lindo Um carro diferenciado Olha aí o interior do carro É um carro Pequeno Mas é veloz, hein É um carro rápido Família Esse aqui é um modelo Três portas Se eu não me engano O carro do japa É um modelo Cinco portas Se eu não me engano E A ficha técnica Que eu irei passar É de Um modelo do ano De 2016 Então O modelo do ano De 2016 Ele tem um motor 2.0 Turbo Com 192 cavalos A velocidade máxima É de 235 km por hora Faz de 0 a 100 Em apenas 6,8 segundos E tem um preço Médio Em torno de 116 mil Reais O básico Certo? Olha aí Vamos fazer o seguinte agora É Eu quero acelerar Esse carro Mano Eu quero acelerar Porque É um carrinho pequeno Mas Muito rápido Olha o interior do carro Galera Que legal Mano Ó Funcionando, hein Velocímetro e contas giros Quero Vou fazer um daily vlog Aqui no carro Vamos lá Galera Vamos abrir aqui Todas as portas Daí eu vou trocar a cor dele E a gente vai acelerar E vamos ver o que vai dar Cadê? É Pan Vamos lá Abrir aqui todas as portas Olha aí Porta-malas É maior do que o Do meu Fox, cara Ó o motorzão, galera É Velho Legal Vamos trocar a cor dele Abre aí Que cor a gente coloca Primeiro vamos fazer o seguinte Colocar um freio Motor Tá tudo grátis aqui, cara Acabou Suspensão Vamos abaixar um pouquinho Transmissão Turbo Tudo de graça Tudo de graça Tudo de graça Nesse carro Meu Deus Rodas É, deixa essa roda Mesmo, vai Agora é o seguinte Vamos trocar a cor Aqui Cor principal Metálico Vamos encontrar uma cor da hora Aqui, hein Amarelo não Azul Vamos colocar esse azul aqui Azul ultra Aê Eu gosto dessa cor, cara Vai, sai, sai, sai Agora sim, hein Nossa, o carro ficou nervoso, hein Depois que eu Coloquei motor Essas coisas no carro Vamos lá, galera Vou marcar aqui O destino Novamente Aqui assim, ó Pronto Vamos lá Caramba, velho Olha Meu Deus O carro anda, hein Nossa Olha o som da turbina Eita Quase bati Nossa, mano Chegamos ali 200 fácil, cara 200 km por hora Fácil Vamos lá É agora, hein É agora Vamos acelerar Vamos ver qual velocidade vai dar Vamos passar Vamos passar Vamos lá, galera É agora 160 180 Vai 200 200 km por hora, cara Quase 220, hein Quase 220, cachorro Ó Ó Vai Não vai passar disso Vamos ver Ó Chegamos ali A 220, moleque 200 e Quase 230, mano Esse carro pega Quanto? Nossa Caramba 235 A velocidade máxima Nossa, cara Quase, galera Nossa Nossa, mano Que fina, moleque Vai Agora vai, hein Meu Deus É, galera Conseguimos aí colar Nossa 200 e Quase 230, né, velho Com esse carro aqui Nossa O carro é insano, hein, galera Muito top Pessoal Caramba Caramba, olha o que eu fiz com o carro do Japa Meu Deus Ele vai Ele vai falar um monte pra mim Pessoal Chegamos ao fim De mais um Vídeo da série Acelerando o carro dos Youtubers Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Esse aqui Eu mostrei Dois veículos aí Dois carros do Youtuber E Japa Lembrando que Os links dos canais Dele Vai ficar aí na descrição Dá uma passadinha lá depois Com certeza vocês conhecem Ele Certo? O cara é firmeza Muito foda É Deixe seu like Marca o vídeo como favorito Compartilha com seus amigos E é nóis, galera Tamo junto sempre Um abraço a todos Fiquem com Deus Fui